A imagem de uma câmera de segurança mostra o momento em que o acidente aconteceu. As motos estão seguindo na mesma direção. Ao passarem por um quebra-molas, acabam se chocando. Com o impacto da batida, os condutores são jogados na avenida. Outros motoristas que estavam passando pelo local pararam para ajudar as vítimas do acidente. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, se ouvia bastante no momento do acidente, o que pode ter sido a causa da batida. Os condutores foram socorridos por uma equipe do SAMU e também do Corpo de Bombeiros e encaminhados à Santa Casa de Paranavaí. Sim, a gente chegou lá, no momento estava uma chuva bem forte na hora do atendimento. Chegando lá eram três vítimas, dois veículos, eram duas motos, uma colidiu na traseira da outra. E tinha duas vítimas no asfalto ainda e uma na calçada, sentada perto de um poste lá. As duas que estavam no meio da avenida, elas estavam na mesma moto. E tinha uma mulher e um homem, era o padraço da menina. A menina, aparentemente, ela estava com uma fratura de fêmur, assim, de primeira vista, né, quando a gente chegou a Bordeaux. O homem que estava com ela tinha umas escoriações, mas estava conversando tranquilo. Aí o outro rapaz que estava sentado lá na calçada, que estava na outra moto, ele estava com bastante... ele tinha um corte bem grande próximo do joelho e também ele estava com bastante dor no ombro. Então, ali, analisando pela cinemática do trauma ali e a questão das lesões, a gente considera o trauma de fêmur mais grave, né. Então, a gente acabou atendendo primeiro a menina. Nesse meio tempo aí, chegou duas equipes do SAMU, com duas ambulâncias, e eles foram atender as demais vítimas, né. E também chegou o pessoal do trânsito, da polícia militar, que fez a parte de segurança ali, controle do tráfego. Você falou que chovia muito no momento do acidente. Provavelmente, essa poderia ter sido a causa do acidente ali no local? Sim, ajuda bastante, tá. Quando o tempo vai mudar, assim, geralmente o pessoal fica mais com mais pressa de chegar em casa. E acaba acontecendo muito de queda de moto, colisão moto com veículo também, porque, querendo ou não, a chuva atrapalha quem está conduzindo o veículo a enxergar os motociclistas, né. E, geralmente, quando chove, dá queda de moto, né. Isso é certeza, praticamente. A tensão tem que ser redobrada nesse tempo, né. Sim, sim. Principalmente o condutor da moto, né. Porque, querendo ou não, o para-choque da moto ali é o motorista, é o condutor da moto. Então, geralmente, as lesões são mais graves. As vítimas foram encaminhadas, então, ao hospital pela equipe do SAMU. Isso, duas eles levaram, e aquela que estava com suspeita de fêmur, a gente acabou levando ela. E todos foram encaminhados para a Santa Casa. Fechou.